Iniciámos o projeto Voluntários da Leitura nas 13 Escolas do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras no ano letivo 2013-2014 e este tem-se mantido até agora. A opção selecionada foi a leitura à par após um diagnóstico feito pelos professores do 1º Ciclo em que se verificou que alguns alunos de 2º ano ainda não tinham feito a aprendizagem formal da leitura. Neste projeto, os voluntários chegam até nós através da plataforma digital da RBE e são contactados e recebidos pelos professores bibliotecários nas diferentes escolas do 1º Ciclo. Nesta 1ª Sessão, eles conhecem a escola, conhecem os professores titulares, os alunos, os professores bibliotecários e o projeto. No final de cada período é feito um balanço das sessões pelos voluntários e pelos professores titulares. Os voluntários reconhecem que este projeto é muito gratificante, pois acompanham o crescimento dos alunos no processo de mecanização da leitura. Os alunos gostam muito porque é um bocadinho da semana inteiramente dedicado a si e os professores também confirmam os benefícios que este proporciona aos alunos. É um projeto que queremos dar continuidade.